O Centro Cultural Banco do Brasil convida a todos a participar do 6º Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. O festival tem como objetivo principal a inclusão social, a partir das amostras de filmes nacionais e internacionais. A exibição vai até o dia 16 de fevereiro e a entrada é franca. O Assim Vivemos é um festival bienal temático de filmes sobre deficiência. Então nós trazemos os filmes de todas as partes do mundo sobre os mais variados tipos de deficiência. A ideia surgiu a partir de um curta-metragem feito em 1999 pelos atuais curadores do festival, a Lara Pozzobon e o Gustavo Ascioli. Eles fizeram um curta-metragem chamado Cão Guia, que tinha como personagem principal uma moça cega. O festival este ano traz 26 filmes de 17 países diferentes. Este ano, para a nossa felicidade, tivemos recorde de inscrições de filmes brasileiros. Ou seja, há cada vez uma preocupação maior dos cineastas e realizadores aqui do Brasil com essas questões, uma sensibilização maior. O festival conta com as acessibilidades para as pessoas com deficiência poderem assistir os filmes com autonomia. Então, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, temos acessos adaptados para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Todos os filmes contam com a legenda Closed Caption, que é a legenda com indicação de ruídos para deficientes auditivos. E para deficientes visuais, temos a audiodescrição. Ou seja, o cego que chega no cinema recebe um fone de ouvido. E tem dois atores na cabine de projeção que, além de traduzir os filmes estrangeiros, descrevem as cenas dos filmes, todas as cenas que são somente imagens, que não podem ser entendidas pelo som, são descritas para os cegos. Ou seja, eles podem assistir os filmes com autonomia. O Assim Vivemos tem a entrada franca, vai até o dia 16 de fevereiro, domingo, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. A primeira sessão é às duas da tarde, a última é às oito da noite, com a entrada franca, repito, com todas as acessibilidades. Então, esperamos todos aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Olha, o que eu pude entender é que as pessoas com deficiência são inclusas no trabalho, em outros países, é mais difícil do que aqui no Brasil. Aqui nós temos toda, pelo menos, uma instituição como o SARA, que nos permite conviver bem melhor. Nós podemos trabalhar, eu mesma trabalhei muitos anos, hoje estou afastada, mas trabalhei, o filme mostra que em outros países é difícil. Igual tem, a gente estava vendo na última sessão, uma instituição que não dá nenhuma forma para a pessoa viver bem, é totalmente exclusivo, jogado. Nós podemos viver como você, como qualquer outro. Trabalhar, estudar, ser feliz, namorar, viver, dançar, por que não? Então, o que é isso? Que nós não temos que nos sentir diferente de ninguém. Nós somos iguais a todos, somos perfeitos, só depende de nós. Tínhamos que nos sentir diferente de ninguém. Continuação, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.